Nunca se falou tanto de saúde e nunca se precisou tanto de instituições capazes de entregar saúde de qualidade, com foco nas pessoas. O hospital em Belo Horizonte está sendo construído e será administrado pela Fundação São Francisco Xavier, braço social da Uzi Minas nas áreas de saúde e educação. O projeto nasce com o objetivo de ser referência no cenário da saúde mineira. Apoiado nos pilares de gestão responsável, em uma excelência na prestação de serviços e na humanização do cuidado, o projeto reforça o compromisso da instituição com o bem-estar de cada um dos Belo Horizontinos. Estamos falando da primeira estrutura hospitalar filantrópica de grande porte na região da Pampulha, entregando à cidade uma infraestrutura que alinha um corpo clínico altamente capacitado, tecnologia de ponta e investimento em pesquisa. Com um atendimento de média e alta complexidade, capaz de atender a uma parcela significativa de moradores da região. Estamos quase lá. A expectativa é que o funcionamento seja iniciado em etapas, com a abertura inicial de 100 letras, respeitando a logística da obra, sem perder o foco no mais importante, entregar saúde o quanto antes. Além disso, o complexo contribui com a estética urbana da região, uma vez que prevê a manutenção da arquitetura local, marco da capital mineira. Oferecendo aos profissionais da saúde, funcionários e principalmente aos pacientes, um entorno com muito verde, arquitetura e arte. O resultado é um ambiente acolhedor e ao mesmo tempo moderno e contemporâneo, como os mineiros. Um espaço inovador, que reforça o nosso compromisso de entregar a Belo Horizonte, não apenas um hospital, mas um novo capítulo na história da cidade. É hora de celebrar o novo com muita, mas muita saúde. Um sonho que começa a sair do papel para se tornar real. Fundação São Francisco Xavier Compromisso com a saúde, compromisso com Belo Horizonte Amém. 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 Obrigado.